Hoje, tão sozinho, vivo recordando O homem que eu era há tempos atrás A mulher e filhos que abandonei Tudo que eu tinha e não tenho mais Eu mesmo cavei em minha sepultura Fiz o meu enterro com as próprias mãos Todos me desprezam com justo motivo Porque o meu corpo é um morto vivo E um vivo morto é meu coração Ao passar em frente de um ex-companheiro Vejo esta cena que me entristece O mesmo amigo que me estimava Hoje faz de conta que não me conhece Até as pessoas da minha família Ao me ver vendendo pra lá e pra cá Olham para mim, cheios de revolta E onde eu estou, eles dão a volta E passam por longe pra não me encontrar Só por eu viver sempre embriagado Me dão cada nome dos mais esquisitos De bumbi, sarjeta, pinguso de rua De bafo, de onça e boca de litro De tarde, da noite, quando fecha o ar A fria calçada é o meu abrigo Eu sou um farrabo jogado na vida Eu quis acabar com a maldita bebida Mas foi a bebida que acabou comigo